Diga, Sportman e notícia de esporto da Hulu Corilocatina Surumalo e a edição Ohin. Tinan Rihonrua, Ruanulo, Resenida. Haneçam tinan esperança da Federação Muatai Timor-Leste, onde realiza eventos nacionais da Atleta Sira. Federação Muatai Timor-Leste e a Tinane se realiza evento bote do Ir Plano Anual Federação União, que enfrenta problemas e orçamento. Haneçam esperança da Federação União, onde realiza competição da Atleta Sira. O assunto relata o vice-presidente da Federação Muatai, Zeca Rápido, e o serviço foi feito na quarta-feira. Em princípio, a planação anual sempre vai evento da Federação Muatai. Só que estamos fazendo a pandemia, depois a Federação nos submete para a Secretaria de Estadio de Esporto. Estamos fazendo o evento atualmente para o orçamento. Agora, durante o ano, nós participamos da Secretaria de Estadio de Esporto, o orçamento, a barriga para debaixar as atividades. O esforço da Federação Muatai, nós tentamos buscar o doador ou o empresário para apoiar os fundos. Nós temos condições de fazer o evento, mas nós temos condições de fazer o bom evento. Nós temos ainda um evento bom evento, mas nós temos um evento bom evento para participar. Nós temos o último ano de dezembro, nós tentamos fazer o evento de Elos Palos. Nós temos um evento de exibição para o atleta Muatai. Nós estamos fazendo o evento de 2021, nós temos o evento de Rua, todos os dois anos, e em 2021, nós temos seis esforços do evento, tanto o jogo Muatai, tanto o jogo MMA. Relacionamento com a atividade de treinamento para membros Sira, Zeka explica que a atividade continua e inclui o clube Rua e o município Likisá, no Lauten. O atleta até agora treinou, se for treino na Vatira e no Benfica, e o clube Balom, como é o Rua, nós temos o treino em Vila Valeona, e sempre, em princípio, o atleta da Federação Muatai, sempre preparado, quando a Federação vai o evento. Federação Muatai Rássik, estabelece o clube Hamutukat e a capital dele, no Mons Clube Rua e o município Likisá, no Lauten. João Santos, Judas Magno, reportagem das esportivas. A DR União ultrapassa para meias finais da 4 de setembro, a FEMMANAN Aitana, a Rua Escor 3 a 0. Duelo entre a equipa Rua e a campo, o vôleibol CZD e Sionaldili, quarta-feira, e a sete primeiro, o competitivo, o esforço máximo, pode produzir pontos do Tirmalo, Hanessan. Mas bem, o resultado Icos, vitória provisória, a DR União, lidera 1 a 0, o pontos do Nuno, o Ressin Lima, contra o Bruno do Ressin Tolo. E esse terceiro, Aitana continua menos produção. Pontos, Rodi sofre derrota contra a DR União, produz pontos do Nuno, o Ressin Lima. Enquanto, Aitana produz 10 pontos do Nuno, o Ressin Lima. Resultado, o Nelore vitória para a DR União, reta a etiqueta para meias finais, contra a Toni Ambeno, e o jogo do Tirmai. Enquanto, Aitana, reta a posição 4º lugar, e a competição, montaça 4º de setembro, Rígido Rua, Rú, Rú, e o Vasco Alves, reportadas em Desportivas. Sporting Clube de Timor, é o duelo contra a equipa, Maquique Tabularaca, ADSLB, e a oitavo final, Copa FFT, e a estádio, Café Armira, sexta-feira. Relaciona o duelo interessante, o treinador de Sporting Clube de Timor, Moisés da Silva, Jateta, em Cátac, o jogo do Itaú final, é um jogo importante. Também, é preparado ou de enfrenta, jogo contra a SLB. Normalmente, o clube, todo oitavo final, é preparado, e também o Sporting, e a parceria de SLB, a equipa não é bem a vota, a equipa maioria, a seleção, a seleção, a minha filha, a minha filha, a minha filha, o treinador, o treinador, o treinador, o treinador, que é muito, a experiência de jogo, agora vai ser treinador, a experiência de jogo, a experiência de jogo, o treinador, o treinador, o treinador, o jogador, o jogador, o outro. O esporte, o jogador, o jogador, o seleção, o jogador, a maioria, a seleção, o maior, a seleção, o senhor, o junior, o maior, a seleção. O esporte, a gente prepara, prepara, a reunião, a toda a sua. Moisés afirma, a lei, o tanque ataca, mas que a sua equipa, a gigante, a santa, a DSLB. Ele domina os jogadores de qualidade, mas garante de ser a todos os jogadores durante 90 minutos. Ele domina os jogadores de qualidade, mas garante de ser a equipe. Mas o significado que o Sporting é o campeonato. 90 minutos, ele não decide. O Grupo D, o Pontus Sanulores, em Rua. Julião Silva, Vasco Alves, reportagem desportivas. Carqueto Dili FC, o Bovista FC Timor-Leste. Há o Sadiq Malu, e o Itavo Finais Copa, FIFTL, tindem Rihundrua, Ruanulu. Clube Rua, e a rivalidade forte, desde que compete em Liga Futebol Amadora. A competição Copa FFTL, o Rio de Janeiro, está em Rua, Ruanulu, está em Rua, Ruanulu. Está em Rua, e a rivalidade forte, desde que o Itavo Finais. Não, e a sabade, o fim de semana. Isso acontece o duelo entre Carqueto Dili FC, contra o Bovista FC de Timor-Leste. Mas que sem falta o lugar de irak, o clube do outro fúria campo de batalha, Café de Armera, se começa a lançar um alarme a Bambalu, ele se inscreve na página de Facebook. Carqueto Dili FC, ele se inscreve na página, monta imágen avançarul zelvanabati, nebeho capsan, parabéns batigol. Next, Ojo Panteras Negras. Rivalidade entre Carqueto Dili FC e Bovista FC, acontece desde que o Bovista compete honrar no Carca FC. História rivalidade do clube do União, a húr-húsi transferência jogadores estrangeiros, e a eleva época primeiro. Momen terbaik carqueto granirakruta jogador famosa e entesasiasmo de unен chegado, do un 46 tito, Patrick Wangai, e of Abdul Rahman. Entretanto, a F.A.F.E. deve ser recrutado para Salosa, oito maniani, no Emmanuel Luanggai. Ia tira-tira-tira a F.A.F.E. deve ser campeão LFA. Mas, campeão de F.A.F.E. deve ser o campeão completo, muda-tira a F.A.F.E. deve ser o campeão LFA. Vingança, o jogador LFA, cita-tira a F.A.F.E. deve ser o campeão LFA. O jogo da F.A.F.E. deve ser o campeão LFA. desde Siramudanaran. Sportmania, carrega a competição no 8º final Copa FF 13, Boa Vista seja 3 negativos, que a carrega do UFC, mas se controla o Conafá de Boa Vista, e daí a Campo Café de Hermera. Equipa Cobertura, reportagens desportivas. Equipa Cobertura,